Olá, tudo bem? Vou apresentar para vocês hoje a cama casal vertical e o sofá retrato exclusivo da cama casal vertical da Orange Bed, tá bom? Esse daqui é o sofá retrato, tá bom? Que faz conjunto também com a cama casal vertical da Orange Bed, com as ferragens da Orange Bed. Vou mostrar para vocês como funciona, tá bom? É super simples. Baixa o sofá, tem um puxador aqui, puxou, abaixou o sofá e aqui vem a trava de segurança da cama, tá bom? É uma trava de segurança ela. Ó, super fácil, super confortável para puxar ela, tá bom? Não tem dificuldade alguma, ó. Com uma mão mesmo eu consigo manusear ela sem muita dificuldade. Uma mão só. E aqui os meus encostos, o encostos do sofá, ó, eu consigo colocar aqui, atrás. Para sentar aqui. Para sentar aqui, ó. Está bem confortável mesmo. Bem gostoso. Aí na hora de fechar, só tirar o fora. Esse. E fechar a cama. Sempre vem para esse lado que tem a trava de segurança, tá? Sempre vem para esse lado aqui que tem a trava de segurança. Ó, super simples, ó, para levantar. Ó. Vem na trava, vem aqui na trava de segurança, que é a trava de mão, ó. Levou ela. Não solta ela para não danificar, tá? Sempre travou ali certinho. Levantou o sofá. Ó, ele colocou para cima. E coloca de novo os encostos. Pronto. O seu espaço está aqui de novo. Essa daqui é a cama casal vertical com o sofá retrato exclusivo da Orange Bag. Ó. Ó.